Na zona rural de Belo Oriente, um rapaz de 23 anos, ele deu entrada no hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, com um ferimento na mão. Ele alega que foi baleado na mão esquerda quando estava em uma festa, em uma chácara próxima ao distrito de Perpétuo Socorro. É, a Gisele está de volta para contar como é que isso aconteceu, né Gisele, esse disparo na mão do rapaz. Ô Nico, o rapaz de 23 anos, que é a vítima desta situação, ele e a namorada de 19 anos estavam em uma chácara no distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente. Ele contou à polícia que estava no quarto com a namorada quando chegou um homem com uma arma. Ele ficou curioso, ele disse que pegou na arma e, ao manuseá-la, um disparo acidental que atingiu a mão dele. Ele disse para a polícia que permaneceu ali até conseguir uma forma de ir para o hospital e disse que foi para o hospital em um carro, ele pagou por esse transporte. No hospital, ele foi já encaminhado para o bloco cirúrgico, inclusive este caso, ele foi noticiado para a polícia, né, foi informado à polícia depois que este rapaz já estava internado no hospital Márcio Cunha, aqui de Ipatinga. Agora, o curioso disso tudo é que, embora o rapaz tenha dito que no local tinham 10 pessoas aproximadamente, ele e a namorada não souberam dizer a indicação, a localização deste local, onde ele acabou sendo vítima, segundo ele, de um disparo acidental de arma de fogo. Essa vítima passou por uma cirurgia ortopédica, Nico. Agora, a polícia civil vai investigar quais são as circunstâncias deste fato. Nico? É, vai ter que explicar, né, Gisele? Ah, envolve arma de fogo, seja acidental ou não, né? Ah, tem que contar direitinho. Então, vamos lá.